A cerveja em algum momento participa desses rituais ou não? Não tem uma cerveja. Ou a galera que tá dentro dessas tribos fazendo essas paradas de cerveja... Eles fazem uma cerveja deles, que é chamada Kaisuma. É a cerveja à base de mandioca, muito gostoso de verdade, geladinho é maravilhoso. E você toma e ele dá uma força. É a cerveja indígena, né? É muito bom, cara. Bom de verdade. Então aí, ó, quando eu for nessa parada eu acho que eu quero... Vai, vai, consertei. É bom demais.